O programa de hoje está irresistível e para você, minha amiga, meu amigo que quer emagrecer, o programa é para você. Nós vamos conversar com o chefe de cozinha especialista em doces, mas assim, numa pegada sem açúcar e com ingredientes super exóticos da Amazônia. O programa está irresistível e bora comer doce! Bom, gente, nós estamos aqui com o Flávio Souza. Tudo bem, Flávio? Tudo bom. O Flávio, ele é chefe de cozinha e me diz uma coisa, Flávio, quando que começou esse teu interesse pela gastronomia, mas mais focada a ingredientes da Amazônia? Ah, sim. Em 2014, eu visitei a Amazônia pela primeira vez, Belém do Pará, e Belém do Pará é considerada a capital da gastronomia. Então, vários chefes do mundo todo visitam Belém, justamente porque ela é muito rica em cheiros, sabores e ingredientes que a gente pode utilizar na culinária. E a partir daí, houve, nasceu essa paixão mais forte pela gastronomia, mas voltado por essa gastronomia do Norte. E aí, a partir disso, eu comecei a trazer esses produtos para São José do Rio Preto e montei um negócio de culinária onde eu tenho diversos produtos, né? Como açaí, cupuaçu, cacau da Amazônia. Bom, o Flávio preparou uma mesa super bacana aqui pra gente. Tá super bonita essa mesa, Flávio. E eu vou dar uma de Rodrigo Bueno. Vamos ver se vai passar no teste. Tá pronto? Tá pronto. Vamos lá, então. Eu tenho aqui um brigadeiro de cacau da Amazônia. Esse brigadeiro, ele é feito com chocolate da Amazônia, tá? E ele é envolto na amêndoa do cacau. Sente o cheiro dele pra você ver. Então, muito bom. Ele é feito com esse cacau aqui. Então, é a amêndoa do cacau triturada, né? Ela passa para o moedor de grãos e aí ela vira essa barra de cacau. E daqui, eu ralo esse cacau e faço esse brigadeiro aí. E ela vem numa folha. Que legal, gente. Ela vem numa folha de cacau. Vem desse jeito. Vem embalada numa folha de cacau. Ai, que legal. Agora vem a parte mais difícil. Provar. Bom demais, né? Derrete na boca. Gente, é impressionante. Corta. Pode comer tudo? Pode, pode, Amanda, comer tudo. Ah, diga, Amanda. Tem outro aqui. Eu apertei. Nossa, Flávio. É uma água, né? Não, não posso nesse momento. Eu tenho que descrustar. Meu, por que que tem essa textura? É a amêndoa do cacau. É esse cacau aqui. O que que é isso, tá? O cacau, ele vem com uma casca por fora. Não, não tá gravando, não? Tá, tá gravando tudo. Dá um moinho. Não, não, não. É, eu sou o meu nome. Eu já peguei o cenário. O cacau, ele vem com a casca polpa branca, né? E a partir dessa amêndoa aqui, que é feito chocolate. Então, você tritura essa amêndoa, né? Que é chamada de cacau nibs, né? Que a gente pode utilizar em saladas, saladas de fruta, em vitaminas. Aí tritura, aí eles podem fazer essa massa. Isso, faz essa massa. Ou eles podem deixar ela desse jeito. E a partir daqui que é feito o chocolate. Foi isso que eu também dei. Chocolate 100% aqui, cacau. Gente, é 100% cacau. E quando a gente tem um chocolate de 50%, 70%, 85%, são acrescidos aí leite e açúcar. Mas essa barra aqui, ela é cacau puro. Posso experimentar essa aqui? Posso experimentar. A crocância dela. Ela não é doce, mas também não tem aquele amargo. Isso. Que todo mundo, às vezes, as pessoas falam do 100% cacau. E ela tem uma gordurinha que é a manteiga de cacau dentro dela. É aquela que a gente... É aquela que a gente passa na boca. É mesmo? Mas, gente, estamos descobrindo... Aqui dá pra gente ver a textura. Passar na boca. É a manteiga de cacau. Passar na boca. Bom, pra aquela pessoa que quer cortar um pouco do açúcar, tudo, essas opções, assim, de brigadeiros com menos açúcar, o que é que você me fala disso? Ah, sim. Galera que tá de dieta. Eu vou voltar nesse brigadeiro aqui porque a gente não usa chocolate em pó nesse brigadeiro. A gente usa o cacau em pó mesmo. Então, não tem nenhum açúcar nesse cacau. Existe uma diferença entre o cacau em pó e o chocolate em pó. E o chocolate em pó vendido no supermercado. Aquele chocolate tem uma quantidade grande de açúcar. Outra opção aqui são esses brigadeiros veganos, brigadeiro feito de biomassa de banana verde, onde a gente coloca tanto o cacau, que aí eu posso adoçar esse brigadeiro com açúcar demerara, com açúcar mais natural, ou até mesmo com xilitol. Xilitol, ele é um adoçante vegetal. Ele é mais natural também. E aí eu tenho outras opções, né? Pode ser feito também um brigadeiro vegano de paçoca, um beijinho. Tudo com essa massa de... Tudo com a biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde. O que é essa biomassa de banana verde? Biomassa, você pega a banana verde crua, você cozinha ela até ela romper a casca, e depois que você cozinhou, você bate ela ainda quente no liquidificador. E você vai formar uma massa ali. Essa massa, ela pode ser acrescida, tanto ser feito brigadeiro, pode colocar ela no feijão, nos sucos, na sopa. Ela tem uma quantidade grande de fibra, assim. Então ela auxilia bastante o nosso trânsito intestinal. Que legal. E além dos brigadeiros que você faz com essa biomassa, você faz mais o quê? Com a biomassa, só os brigadeiros. Mas aí, na opções naturais, a gente tem os bolos também, né? Tá, então me fala agora dos bolos. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar também. Esse bolo aqui, a gente adoça ele com banana. É, você tava me falando que a banana é um adoçante meio que natural, né? Isso. A gente, você pega bananas maduras, né? Banana ananica madura, e aí a gente consegue chegar num teor de açúcar ali palatável. Que legal. Já esse outro aqui é um bolo de cacau também, 100%. Que a gente usa coco na massa dele, e linhaça. Então ele não leva farinha na sua composição. Sem glúten, então? Sem glúten. Então tá, então o que mais? Pode comer? A coca? E aí, mandinha, tô sendo recompensado agora, hein? Ó! Essa vida é uma roda gigante. Nossa, que delícia, Fábio. Muito bom esse bolo, né? Não, não? Leve, né? E saboroso. Muito saboroso. Uns pedaços de coco dentro. Meu, eu amo coco. Dá um gostinho bem bacana. Bom, eu não vou comer tudo que eu tenho que guardar um espaço, porque tem mais coisa aqui. E esse açaí? Me fala do açaí lá. Porque o açaí é super famoso lá, né? Isso, o açaí, né? Ele, hoje o Pará, ele é o maior produtor de açaí do mundo. E esse açaí é um açaí puro, sem açúcar. Então a gente traz esse açaí de lá congelado, né? E a gente adoça ele aqui da nossa maneira. Então você pode adoçar também com a banana. Então esse aqui, especificamente, eu bati a polpa do açaí com duas bananas nanicas. Certo. Eu coloquei aqui em cima uma farinha de tapioca, que é essa farinha aqui que parece um isopor. Gente, parece um isopor. É que vocês não... Você come assim, ó. Ele parece um isopor. E aí na hora que você come, parece um isopor crocante, entendeu? Isso. E lá no Pará, eles costumam, eles têm costume de comer o açaí no almoço. Então é arroz, feijão, arroz, vinagrete, um peixe frito e uma colherada de açaí. E também a farinha de mandioca. Então eles misturam tudo. Tem uma sequência, né? Arroz, peixe, a farinha e depois o açaí. Mole assim? Eles molham o peixe aqui no açaí também. O peixe frito, eles molham no açaí. E isso dá um sabor especial. Só provando mesmo pra saber o sabor que tem. E é muito gostoso. Por isso que encanta tanto, né? Os sabores lá do Pará. Exatamente. E eles colocam a tapioca numa torrefação. E essa torrefação é feita por pessoas que ficam jogando essa tapioca, essa farinha, pra cima. Meu Deus. E ela estrala igual pipoca. Ela pula igual pipoca ali na hora que ela tá sendo torrada. E ela fica dessa maneira aí. Tem como passar por baixo da mesa? Hum! Meu Deus. Vocês precisam experimentar esse açaí. Eu nunca vi nada parecido. É totalmente diferente do açaí que a gente tem aqui. Gente, é incrível. Você falou que isso aqui mancha, né? Mancha. Mancha o dente, a língua, a boca e a roupa. Mancha o dente? Claro, esclareamento esses dias. Não, mas só mancha por dois minutinhos só. Depois tomou a água, passa. Passa? Ah, então tá bom. Cara, precisa gravar a mão. Ela tá chorando de rir aqui. Olha, as duas estão rindo de mim. Estão rindo de rir aqui. O que é essa farofa aí? Essa farofa aqui é uma farofa feita de grãos. Então eu coloco aqui farinha de mandioca, chia, linhaça, pepita de girassol e gergelim. Então ela é uma farinha, uma farofa, desculpa. Pra quem quer fazer dieta, pra quem tá fazendo dieta. Então eu indico comer uma colherada dessa farofa e tomar um gole de água. Pra ajudar aquela sensação de saciedade. Então as sementes que tem aqui, ela acaba inchando no nosso estômago e dá essa sensação. Bom, Flávio, dá dica aí pro pessoal de casa que quer diminuir a quantidade de ingestão de açúcar. Ah, sim. Então pra que a gente possa diminuir a ingestão de açúcar ou fazer uma sobremesa com uma quantidade menor, um teor menor de carboidrato, a gente pode substituir ou açúcar branco por um açúcar de emirar orgânico, que ele é mais natural, ou por adoçantes naturais como xilitol, eritritol, que ele tem um poder de adoçante grande também. E esse açúcar e esse adoçante a gente encontra em qualquer lugar. É fácil encontrar? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, tem o que... Nessas casas de produtos naturais a gente encontra esse adoçante sim. Ou a gente pode utilizar também frutas pra adoçar. É, que você falou da banana, né? Que a gente adoça esse bolo aqui com a banana. Tem alguma outra fruta que dá pra adoçar? Alguma outra fruta, né? Depende muito da sobremesa, né? Você pode usar também um abacaxi mais maduro, que ele tem esse poder adoçante também, né? E você pode utilizar também o mel. Pra adoçar os preparos, né? Que é um produto natural também. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas do Flávio. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. O pessoal aqui da produção aqui tá desesperado pra poder comer. Eles tão com medo que eu como tudo e eu vou comer tudo mesmo. Tá? Então vocês aguentam aí um pouquinho que tem mais sem roteiro no próximo bloco. Tchau! Isso aí é sensacional. Isso aí é sensacional. Isso aí é sensacional. Tchau! Tchau!